Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio falar um pouquinho sobre A Rainha Vermelha, de Victoria Aveyard. A galera sempre fala Aveyard, eu nunca sei dizer esse nome direito, mas esse livro aqui é um livro que não estava na minha programação. Pra quem não sabe, ele é da editora seguinte e tem tradução de Christian Clemente. Esse aqui foi um livro que eu, por muito tempo, muitas pessoas, eu ouvi muitas pessoas falando bem, muitas pessoas falando mal e eu tive medo de ler, tive um receio, né? Só que durante a menina do livro, de São Paulo, que teve há pouco tempo, ia ter lá uma mesa redonda, né? Um espaço com Victoria Aveyard. E daí eu fiz, tá, tá todo mundo falando, tá maior comoção, um milhão de ingressos, eles vão ler esse livro pra saber o que é que vai dar. Um dos principais problemas que as pessoas comentaram sobre A Rainha Vermelha é que ele funciona como uma colcha de retalhos de vários outros livros e eu vou lá me dizer aqui no começo que isso é verdade. Se você não conhece a história ainda, de alguma maneira, né? Se você nunca ouviu falar, vamos falar um pouquinho sobre ela aqui. Nessa história, o mundo é dividido entre duas categorias de pessoas, os vermelhos e os prateados. Os vermelhos são os pobres, marginalizados, e os prateados, né, são os ricos, os que mandam em tudo, os que têm o poder ali naquele mundo. Inclusive, eles são poderosos. Isso mesmo, os prateados, eles têm poder de acordo com clãs, de acordo com as famílias e tudo mais. De acordo com as casas, né, que os prateados representam, eles podem controlar elementos da terra, podem controlar água, fogo, metal e tudo mais, vários elementos diferentes, controlar o tempo, não sei o quê, controlar até a mente, né, dependendo da pessoa. E Mare, Mare é a nossa protagonista, mas é chamada de Mare. Então, a gente vai ter Mare, nossa protagonista, ela é vermelha, mora num vilarejo, ali que fica próximo ao reino dos prateados. E ela, basicamente, tem como profissão ser ladra, pra ajudar no sustento da sua família. Ela faz pequenos furtos e tudo mais, meio que engabela as pessoas, dá uma enganadinha ali, pra poder sobreviver junto com a sua família. Um dia, ela vai atrás de, né, fazer um furto, só que nesse furto, o cara de quem ela ia pegar, não sei o quê lá, ele percebe, e esse cara era ninguém menos do que um príncipe prateado, que resolve oferecer um emprego pra Mare. Só que esse emprego consiste, basicamente, em ela ficar, pra sempre, presa no reino dos prateados lá no castelo. Inclusive, porque ela descobre, né, com pouco tempo depois que ela vai pro castelo, que ela tá lá, trabalhando como criada e tal, ela descobre que tem poderes. Então, ela fica confusíssima, pois os vermelhos não têm poderes. Então, o que é que tá acontecendo na vida dela? Eu tô, assim, meio sorrindo, porque eu adorei essa história. É uma história super legal, apesar de ser repleta de clichês, clichês funcionam, minha gente. E quando eles são bem trabalhados, aí é que funcionam mesmo. Esse fui eu, querendo tirar minhas próprias conclusões sobre a leitura da Rainha Vermelha, e acabei que eu terminei esse livro em dois dias. Apesar dele ter várias páginas, né, a degravação dele é legal, naturalmente. Mas como eu leio no Quíno, também não fez diferença. Só que nem tudo são maravilhas, né, como eu falei, existem pontos negativos. Quase todo livro tem um ponto. É que quase todo livro tem ponto negativo. E alguns pontos negativos desse livro são. Ele, de fato, como as pessoas dizem, ele parece uma coxa de clichês, uma coxa de, tipo, retalhos, de clichês, de coisas que a gente já viu em outras histórias, em outras histórias como Jogos Vorazes, como Harry Potter, como, sei lá, Percy Jackson, em todas as histórias. A gente já viu elementos dessas histórias e estão aqui. Um problema que eu achei recorrente durante a leitura foi que a personagem tem vários problemas com seus próprios pensamentos. Ela não consegue segurar os pensamentos. Então, enquanto ela está descreendendo a história, de repente, ela joga um pensamento sobre alguma coisa, sei lá, no meio da frase. Tipo, ah, é um tipo de comentário que meio que quebrava o ritmo pra mim, mas a gente respirava e seguia. Mas, obviamente, também tem pontos positivos. Como eu já disse, eu amo clichês. Clichês quando são bem trabalhados, quando funcionam, obviamente. Uma coisa muito possível nesse livro aqui é de se apegar aos personagens. Ela tem uma batalha interna e motivações que soam verdadeiras ao leitor. Ao leitor eu, no caso. Me soaram verdadeiras. Não é algo que você pense, nossa, ela está, ela está, tipo, numa batalha interna sem sentido, uma coisa que não tem saída. Mas não, porque, na verdade, tudo que ela faz é pra proteger a família, pra dar um sustento melhor à família, já que ela está presa ali e a família está o tempo todo submetida à situação de ser vermelha, quando os prateados estão sofrendo, estão a risco de morrer muitas vezes. Uma coisa que eu gosto muito é quando tem, tipo, jovens e pessoas que descobrem que tem poderes e tal, e podem controlar os elementos e não sei o que lá. Então, é uma coisa que eu gostei muito também nesse livro, a questão dos poderes das pessoas. Embora eu já tenha visto em outras histórias, existe toda uma questão política que não é 100% desenvolvida nesse livro, mas é inserida, né, obviamente, ela é apresentada e ela vai se desenvolvendo conforme vai chegando o final. Mostra que o segundo livro vai ser mais político do que esse primeiro. Então, é uma coisa que vai se desenvolver. No fim das contas, dá pra gente perceber que a autora foi pegando referências de outras histórias ao longo do livro e no final, ela consegue pegar todas essas coisas que ela usou, deixar um pouquinho de lado e dar uma cara única pra Rainha Vermelha. Tem um triângulo amoroso aqui também nesse livro, um triângulo amoroso que eu esperava que fosse acontecer, mas eu não esperava que se desenvolvesse da forma como se desenvolveu tipo da metade pro final do livro, vamos dizer assim. É um livro que tem muita ação e tem romance, obviamente, como eu acabei de dizer que tem um triângulo amoroso, tem romance, mas o romance não é muito grande, não é exagerado, não é chato e a ação predomina durante a maior parte do livro. Até porque os príncipes, eles batalham entre si, tem uma treta muito grande rolando ali dentro da família real, dentro da família principal dos prateados e dá pra odiar muitos personagens que odia que eu tô aqui só de lembrar e dá pra amar muitos personagens também. Eu não esperava, de fato, que eu achasse um livro tão divertido quanto foi. Acabou que eu dei 4 estrelas pra Rainha Vermelha, foi um livro que me divertiu muito, que eu gostei bastante e como acabei de dizer, eu não esperava que eu fosse gostar tanto e um dia, quem sabe, eu leio o segundo, porque eu começo as séries e não termino. Mas se tudo der certo, eu lerei um dia. Até porque as pessoas falam melhor do segundo livro do que do primeiro. Se você conhece a Rainha Vermelha e ainda não leu ou se você não conhece a Rainha Vermelha e quer conhecer essa história mais de pertinho, o link pra comprar esse livro vai estar aqui no box de descrição. Então acessa lá porque você vai ajudar o canal, não vai pagar nada mais por isso e vai conhecer essa história super legal também. Deixa aqui embaixo nos comentários se você conhece essa história, se você conhece e não gostou ou quer que você... Por que você não gostou? Diga aqui nos comentários e vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque eu gostei, obviamente. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, fica ligado nas redes sociais e tudo que tá rolando por aqui na Fonte Literário. Valeu! Bora! Tá voltando o tempo das séries, das distopias, daqueles... Como disse, até as poucas coisas pra ler já arranja mais coisas, né? E aí,